Pai E te adorar com tudo que eu sou E te render glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando outros vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No fai ou no monte adorarei Mas se eu sou toda glória Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, 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 oh Toda minha alma que esteja a ti Junto com os anjos Cantarei Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo Aleluia 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 O que é isso?